O que é isso? 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, gente. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. 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 E aí 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 O que é isso? Ah! At theEurop computer, I can have novision for you I can do this You get a pattern, but there is another sword No, there is a number of holes necessary Dc Tchau, tchau.